Fui à praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronqueou, nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quântido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quântido Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua É grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quântido Ó, luar tão quântida Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando vem ao mundo A lua, a grande da lua Vem sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, tu é tão quêndido É tão bom sonhar contigo Oh, tu é tão quêndido É tão bom sonhar contigo Oh, tu é tão quêndido Oh, tu é tão quêndido